. Agora eu queria ver como é que funciona você vendendo na sua loja maravilhosa que infelizmente faliu no quadro Pergunta Tá! A gente vai fazer uma cena cena de vendas que só pode ser através de perguntas. Olá! Tudo bem, querida? Tudo, posso te ajudar? Eu tô procurando muito aquele negocinho que... É só com perguntas. Tá. Cara, eu mingei três vezes. Sério? Sério mesmo. Parou assim. É. Vai. Labidério, lugar. Macarrão. Isso, macarrão. Oba. É perguntas. Portugal. Tá ruim pra mim da cara. É pergunta, amor. Poxa vida. Você sabe onde está. Tá. Entendeu? Entendi. Você sabe onde está. Isso. Já tem um tempo já. Você sabe onde está o macarrão? Posso pegar pra você? Estou te perguntando... Ah, não. Espera, sou muito ruim. Vamos fazer tipo... Continuar a frase com perguntas? Vamos. Só pra que a gente bolou o jogo. Tipo assim, só se puder também. Eu vou fazer. Mas toma até o tempo. Não, vamos fazer esse. Esse é muito difícil pra mim. Isso. Tá bom. Esse aí é muito difícil. É, esse é o mais complicado. É mais pra quem fez... Isso é repetente, né? Na quinta. Só na quinta. Você tinha quantos anos na quinta série? Hum? Trinta e sete? Na quinta? Na quinta série eu estava com dezesseis. Trinta e sete. Caralho. Na quinta série eu estava... É verdade, não? É triste pra caramba. Cara, eu repeti mesmo, cara. Que loucura, mano. É difícil mesmo, né? Eu adorava a turma. E quando a turma vai passando... É. Eles vão embora. Então é sempre quinta e um era assim na escola. Passou quinta e dois, você repetiu. É. Ah, eu sou da quinta e dois. Repetiu. Porque quem passou da quinta e um pra sexta série, é sessenta e um. Sessenta e um até sair lá na oitenta e um. Sai o currículo. Aqui tem mosquito. E aí, quinta e um? Eu saí na oitenta e quatro. Eu brinquei de sala da mista. As pessoas sempre escolheram maçã, cara. Sala da mista na escola. Pedro, ovo, maçã, salada mista. Salada mista é beijo. Mas você veio isso? Depois você via direto? Como é que tinha uma palmeira do nada? Não, eu brinquei de sala da mista. Já combinava... Tipo a briga na sala de aula, combinava. Hoje é sala da mista. Mas você tinha isso? Nada de onde você chegava a ser voltado e depois, tipo assim, saía como se fosse alguém que fosse fazer uma coisa que não era, entendeu? É como se eu observava... Exatamente. Sim, eu observava as coisas. Eu olhava pra câmera assim e falava... Vem cá, minha tia tem a ver com isso? É. Botava um tênis e todo mundo ficava me olhando. Caraca, ele bebeu água ou não? Passei mal na hora, desmaei. Me levaram por circo. Aí tinha o pastor gritando pra caramba. Caralho. Perguntei pra ele se o senhor me conhece. Ele falou, Rafael Portugal. Nossa, que eu olhei pro telhado. Um monte de estrela aparecendo assim na estrela. E falaram assim, ó... Cardiologista. É. Eu cheguei uma vez e falei assim, o que você vai falar da cidade? Eu falei, não sei. Cuidado seu pé de sapato. Já 34. Só que a gente chegou e falou assim, não tem como fazer isso. Porque são 12 ovos. A receita não tinha isso. Que loucura. Porra. A asa do porco tá onde? É exatamente isso que eu vim preocupado. Rafa, você pode voltar pra entrevista? Vamos, vamos. Você me dá o ok, tá? Tá, vai. A... Ação! Ok, maravilhoso. Temos de volta, Rafael Portugal. Você começou... Tudo bem. Você começou a tocar violão por apreço a qual rodinha? É... Pop rock. Ô, Rafa. Peguei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Hum... Então, por exemplo, você entenda, tá? Tá. Você começou a tocar violão, você tocou porque você tinha apreço pela música ou você tocou porque você queria comer alguém? Quando eu digo da rodinha, rodinha de violão, rodinha de rodelas. Foi uma mistura de coisas. Foi uma mistura de coisas. O violão me salvou porque eu queria beijar na boca. Eu usava violão, mas eu já gostava. Eu queria aprender a tocar violão. Rafael, é esquisito. Engraçada, mas a Sandy Júnior que ele tocou ali... E você faz letras sérias. Sim. Você é comediante e faz letras sérias. Foi porque as pessoas ficam... Hã? Desculpa, eu atrapalhei. Não, você faz letras sérias. Essa que é, tipo, a graça de fazer... Você é comediante e faz letras sérias? Sim. Mas você não entendeu, não, né? Mais ou menos. Entendi. E eu faço sério. Aí a pessoa escuta a minha música e fica... Esperando... Não, porque é bonito, ó. Vão fugir e ver o sol nascer ao lado dela. Esquecer... Ah, é a minha mesmo essa música. Sinceramente, ele fez acreditar que ainda existe. Olha que triste, ó. Isso tá bom, né? Esperança pra quem vive e não desiste. Fazer de cada dia um dia especial. Ao te ver... Coração parou, fiquei calado. Imaginando um dia ser teu namorado. Ou simplesmente alguém que finge não te amar. Ela é linda. Que de cara me encantou com seu sorriso. Já estou feliz por ser seu novo amigo. Daqui pra frente seja o que Deus quiser. É... É...